Olá, olá carimbeiros e carimbeiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Carimbo, seu podcast semanal sobre cinema. Antes de mais nada, um alô aos nossos carimbeiros oficiais, Igor Elau e Rodrigo Ribeiro. Tudo bem, meninos? Vocês voltaram de noite a noite, seus carimbeiros de merda. Me deu muito medo. Gente, que medo. Que medo. Que medo. Gente, vocês ouviram essa ligação? Isso foi extremamente inusitado. Esse filho da puta deu um susto na gente que a gente não estava esperando. Gente, sério que deu medo? Ai, que bom. Eu fiz a gravação antes. Tá, então a ideia foi de fato fazer um medinho. Isso aí, parabéns a todos. Pois muito bem, então, né? Agora passado o susto, como temos dois expertos de terror por aqui, em nossos bate-papos e reuniões de definição de pauta, a gente observou um ponto curioso sobre os filmes do gênero, né? Será que os filmes de horror atualmente causam medo nos espectadores? Ou eles viraram só filmes repletos de clichês e CGI? Quando a gente pega a lista dos filmes mais assustadores de todos os tempos, a grande maioria é formada por filmes antigos, que apostavam mais em efeitos de maquiagem, de ângulos, de trilha sonora, como o Poltegast, o Iluminado, o Exorcista, o Bebê de Rosemary, Psicose, Os Inocentes, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, A Hora do Pesadelo, né? Mas também existem os filmes mais novos, né? Vamos assim chamar, que causam bastante arrepio na galera, como Invocação do Mal, Terrifier, Itch, Babadook, A Entidade, O Chamado, Sobrenatural, Atividade Paranormal, Jogos Mortais. E há também os filmes que são um pouco mais psicológicos, como Hereditário, Midsommar, Corra, Nós, A Bruxa de Blé, O Orfanato, etc. E é aí que eu acho que vem a nossa pergunta inicial, né? Que a gente pode ir um pouquinho além. Porque medo é algo muito particular. Será que o filme realmente não causa medo? Ou é você que não é o tipo de espectador para aquele determinado tipo de filme, né? Então, assim, eu começo o nosso debate. Rod, você que é o nosso especialista em terror, o que é terror para você? E o que você acha sobre os filmes de terror atuais? Se eles metem medo ou não? Então, terror para mim é eu conseguir me colocar na situação do personagem e sentir medo. O que é diferente de eu entender que o personagem está sentindo medo, sabe? Terror para mim... Um filme de terror para mim funciona quando eu consigo me ver naquela cena. Eu consigo me ver com o mesmo sentimento. E não precisa necessariamente ser um filme de terror onde as cenas exigem muito da fisicalidade dos atores. Não precisa ter uma correria, uma perseguição. Pode ser um terror psicológico também, mas, de novo, para funcionar para mim, eu preciso me sentir naquela situação. Eu preciso me sentir os mesmos sentimentos. Mas isso que é terror para mim. Então, eu tenho uma opinião, claro que ela é pessoal, mas acho que muita gente vai se identificar. A gente falou mais cedo, até fora aqui dos holofotes. E agora a gente vai se estender sobre essa questão de como a gente foi amadurecendo, crescendo, assistindo diferentes filmes de terror, franquias famosas e não famosas. E eu vejo que o efeito disso para a gente, ele também foi se transformando ao mesmo tempo que a gente foi amadurecendo enquanto pessoa e consumidor de filmes. E hoje, pensando na minha vida hoje, na minha relação com os filmes de terror, a grande maioria não me surpreende pelo medo. Porque o sentimento medo, ele vem pelo desconhecido. Tem isso também. O que que hoje a indústria cinematográfica apresenta como algo inédito que possa despertar esse sentimento medo de uma maneira genuína e inédita. Então, esse é o grande desafio, inclusive, eu acho, de grandes gêneros e também no filme de terror. Então, você vê até franquias, e também, na verdade, não só franquias, mas subgêneros dentro do gênero. O terror, ele engloba slasher, engloba terror psicológico, sobrenatural. Enfim, você falou um pouco no início, né? As diferentes frentes que a gente pode viver no terror. E eu vejo que, de fato, a grande maioria não me coloca mais aquele medo. Porque o medo, para mim, além de você ser pego pelo sentimento, enquanto você vive a experiência de assistir o filme, você tem que ter aquele sentimento ainda muito iminente, né? Depois que você tem essa experiência. E, de fato, isso não acontece. Se, porém, eu posso confirmar que, se eu fosse pegar um subgênero aí muito forte, geralmente, os filmes que são muito sugestivos, sobrenaturais, que mexem com algum tipo de força ou sentimento, que nós, seres humanos, eu, Igor, desconheço, quando isso é colocado dentro de um filme, de um jeito muito visual, amarrado, eu fico tenso, né? E aquilo mexe comigo, meu coração dispara. E isso é sinal de medo, né? Uma adrenalina misturada com medo. Então, já estou respondendo a pergunta, né? Que a Deise lançou para a gente. Está difícil hoje, eu senti aquele medo genuíno, que eu já senti nos meus, sei lá, 15, 10 anos, criança, sentia muito medo de qualquer coisa. E aí, eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que debater. E a polêmica vem disso, né? De debate, discussão. A nossa maturidade, como é que o público hoje adulto, que tem uma experiência prévia com o filme de terror, como é que está lidando com essa falta de um terror que pega a gente. Ao mesmo tempo, a gente tem visto os filmes com fórmulas não tão originais. E aí, a gente vê o filme, não que a gente saiba o que vai acontecer, mas parece que o corpo e a mente já entendem que aquilo é um filme, né? E por si só, muitas vezes é ficção. Eu sei que terror nem sempre é, porque tem os baseados. Mas mesmo os baseados, você vê que é uma transposição de algo que aconteceu. E pelo menos para mim, gente, é uma coisa que está difícil, está difícil. Estou esperando um grande filme aí, contemporâneo, que me faça não só dar o pulo da cadeira, mas de fato me manter com medo. Porque para mim, o gênero terror, ele tem que colocar medo. E finalizando esse meu primeiro momento, eu devo dizer que, embora eu tenha um pai médico e eu odeie, cara, eu tenho assim, aflição em ver qualquer tipo de coisa que envolva sangue. Curiosamente, quando eu vejo muito sangue em filme, ele não me dá medo. Acho que me dá mais aflição e tensão do que medo. Na verdade, eu acho que o grande papel de filmes que envolvem muito sangue visual e muito tipo de... Enfim, essa coisa gráfica, né? O Rodrigo vai poder trazer um pouco mais de contribuição em relação a isso. Eu vejo que... E aí eu reafirmo o que eu disse agora há pouco, né? Eu vejo que não aparece para mim de um jeito que, ah, aquilo vai ficar na minha cabeça, remoendo, remoendo, né? Eu vou fechar meus olhos e vou ter pesadelo. Eu acho que são sentimentos muito clássicos, né? De quem vê um filme de terror que, de fato, dá medo. Enfim, essa é a minha primeira abordagem aqui para a gente. Olha, eu agora vou fazer igual a você, Igor. Isso é polêmico. É complexo isso, assim, para mim. Eu vou tentar me resumir em alguns pontinhos aí que vocês tocaram, né? Então, assim, sobre a própria pergunta, o que é terror para você? Eu confesso que, até como... Vai, como o próprio Corra, o Nós, o Orfanato, que são filmes de terror e que são bem avaliados pela crítica e tudo mais, eles não são aquele tipo de terror que leva para o lado sobrenatural. Ele tem um pouco de realidade, né? O próprio Corra é sobre preconceito, sobre racismo. Nós também. Então, eu acho que isso também acaba sendo um pouco de terror. E eu confesso que, para mim, isso acaba sendo tão terror quanto um sobrenatural, sabe? Teve um filme em 2007 que me traumatizou, assim, muito, muito mesmo. Eu fui assistir no cinema. Eu não sabia nem qual era a sinopse. Eu vi só que tinha Richard Gere e Claire Danes. Eu fiz, ah, foda-se, vou assistir. Que se chama Justiça a Qualquer Preço. O filme nem é lá essas grandes coisas, assim, mas falava sobre estupro e uma própria mulher que compactuava com os estupros, sabe? Então, isso, para mim, por exemplo, é terror. É muito terror. E eu saí do filme, o filme acabou e eu fiquei, assim, eu lembro abaladíssima. Eu voltei para casa e tinha a atriz, que era a sacana lá, ela aparecendo durante a semana inteira em vários filmes que eu ficava zapiando na TV. E eu fiquei um pouco traumatizada. Então, no fundo, eu acho que terror não é só, também, o gênero terror, né? É aquilo que nos causa um certo pânico, assim. Mas sobre o gênero terror, eu... Para mim, o que mete mais medo é aquele que é o sobrenatural mesmo, de uma certa forma, né? O Slash, para mim, é um suspense, não é um filme que me cause medo. Eu adoro o Halloween, adoro o pânico, mas não é uma coisa que me mete medo, né? É uma coisa que eu gosto de assistir, que dá aquela tensãozinha gostosa, tal. Mas meter medo, para mim, é como a gente estava conversando antes, né, Igor? Do filme perpassar dias, assim, de você chegar em casa e você ficar meio assustado. Então, por exemplo, Hereditário, eu sei que é um filme muito bom. Eu assisti, né, com o Tony Coletti, assim. E eu acho um filme, um puta filme. Mas não é um filme que me causa medo, mas eu acho ele inteligente. Ele já puxa para o psicológico, assim. E, às vezes, eu acho até que é melhor um filme que não venha tanto no clichêzão, que ele saia um pouco da fórmula, que ele te pegue mais pelo psicológico, que ele dê alguma ideia e que você não precisa ver, necessariamente, talvez, a entidade ou alguma coisa assim, mas que dá a entender para você de que aquilo vai acontecer. Acho que por isso mesmo a Bruxa de Blair fez tanto sucesso na época, né? Porque a gente, enfim, a imaginação do espectador também trabalhava ali junto, né? Mas, enfim, até para terminar a minha fala, Para mim, os que são mais sobrenaturais, assim, ou psicológicos, mas de uma forma mais bem feita, são os que me causam bastante medo. E, hoje em dia, eu realmente não consigo mais assistir um filme e ter tanto medo. Eu acho que os filmes antigos, e até por isso mesmo que eles viraram tanto esses clássicos, a maquiagem era mais bem cuidada, era mais bem feita, parecia mais real. Talvez até por isso mesmo que Terrifier tenha feito tanto sucesso hoje, né? Rod, até pode falar melhor disso. Porque eles tentaram ir pelo mais básico, né? Pela coisa raiz, assim, sem tantos efeitos visuais, sem tanto CGI. Acho que chega num ponto que a gente já não consegue mais acreditar naquele efeito, ou então você já está tão induzido, Ah, ali você vai olhar naquela janela, vai ter um raio e você vai tomar um susto. Então, acho que a gente já está meio acostumado com o tipo de terror que vem sendo feito, assim. Então, para mim, acho que o último que eu assisti, que eu saí real cagada do cinema, foi Invocação do Mal. Não lembro de outro, assim, recentemente que eu tenha assistido e que eu tenha dito Nossa, eu estou muito, muito assustada, sabe? Sobre... É engraçado que você falou de Hereditário, né? Hereditário, para mim, ele foi um filme que ficou na minha cabeça, acho que muito pela questão da atuação de todos os personagens, né? Eles todos eram muito esquisitos, sabe? A mãe, o filho, a filha, eles eram tão estranhos que quando eu vejo pessoas estranhas, no geral, na minha vida, eu tenho medo. Quando eu vejo pessoas que riem demais e travam no sorriso, ou quando eu vejo pessoas que estão sempre com uma cara, tipo assim, desconfiada, ou de tristeza e desânimo, eu fico com medo. Quando eu vejo uma pessoa com cara de indiferença, eu fico com medo. Ou seja, tem pessoas que, tipo assim, elas são tão esquisitas que me dão medo. E, para mim, no Hereditário, todo mundo ali, a maioria dos personagens eram todos esquisitos, entendeu? E eu acho que é por isso que eu fiquei com medo, mais do que da questão demoníaca do filme, entendeu? Os personagens eram muito creepy, sabe? Todos eles, era muito estranho. E voltando ao tema principal, né? Que é sobre, será que os filmes de terror, hoje em dia, eles dão medo mesmo, né? Na verdade, eu acho que muitos, sim, dão medo, mas não dão medo para mim. Porque eu já amadureci, eu já vi de tudo, eu literalmente já vi de tudo, né? Eu vim de uma época onde, sei lá, pelo menos os meus pais, eles eram muito permissivos com a questão de assistir filme. Então, enquanto a minha irmã assistia, sei lá, A Pequena Sereia, eu, com sete anos, estava vendo, sei lá, o Freddy Krueger matar 500 mil pessoas, entendeu? E nem por isso eu sou uma pessoa violenta, mas é um papo meio polêmico aqui, eu não vou abrir para isso. Mas, então, assim, eu vejo filmes de terror desde que eu sou muito criança. E eu vi muitos filmes de terror. Vi filmes de terror de vários países, vi filmes de terror de Hollywood, vi filmes de terror de uma porrada de, tipo assim, de orçamentos altos, de orçamentos baixos. E, para mim, por isso, poucas coisas hoje em dia me afetam. Tocando um pouquinho no que o Igor falou também. Hoje, até quando um filme surpreende muitas pessoas ao meu redor, não me surpreende mais. Eu tenho uma capacidade de sacar do que o filme vai ser sobre muito grande hoje em dia. E muito porque eu já vi muita coisa. Então, assim, mas eu acho que muitos filmes ainda têm um efeito muito forte, mas para pessoas que ainda não estão tão expostas a filmes de terror ou para pessoas que estão começando a ver filmes de terror agora, pessoas mais novas, sabe? Isso por um lado. Mas é óbvio que também existe o lance de... Hoje em dia a gente tem muito mais filmes, e como a gente tem muitos mais filmes, a gente tem muitos mais filmes ruins também. E eu detesto a CDI. A gente até já falou disso em um dos episódios anteriores, que, para mim, em CDI, o meu cérebro consegue ver que aquele objeto, que aquela coisa não está no mesmo plano que os atores. Eu lembro de uma amiga da faculdade brigar comigo, falando... Não, é muito bem feito o King Kong. Você consegue sentir que ele está ali. Eu não consigo sentir que nada em CDI está ali. absolutamente nada. É muito difícil uma coisa em CDI enganar meu cérebro e eu conseguir ver aquilo como algo que está ali. E é por isso que eu acho que eu detesto os filmes da Freira. Esse universo que veio depois de Invocação do Mal, para mim é muito ruim, porque todos eles são assim. É meio que uma Disney de terror. É tudo muito fantasioso, muito falso. Então, sim, eu acho que muita coisa hoje em dia não funciona mais. A gente tem muito mais filmes ruins também disponíveis. Mas tem coisa boa, sim. Tem coisa boa que não funciona porque eu já fui submetido a tudo. Entendeu? E, para mim, você falou uma coisa muito legal, Deise, que os filmes precisam ficar um pouquinho na minha cabeça depois de um tempo para eu sentir que realmente eu fiquei com medo. E é engraçado que muitas das vezes, realmente, os filmes que ficam na minha cabeça não são os mais sanguinolentos ou que tem demônio ou que tem espírito, mas são os filmes que falam muito sobre a natureza humana, sabe? Eu acho que são os filmes de terror que mais ficam na minha cabeça. Por exemplo, eu assisti um filme chamado Speak No Evil, que eu não posso falar muito sobre ele, mas ele fala de um casal que vai passar o final de semana na casa de um casal que eles conheceram numa viagem anterior. E esse casal principal, eles acham o casal que convidou eles para essa casa muito esquisitos, muito desnecessários. Enfim, eu não posso falar muito porque senão eu vou dar spoiler, mas esse filme literalmente fala sobre características humanas. E eu acho que é isso que me dá medo, sabe? Porque me faz eu sentir o que está acontecendo, me faz eu pensar nas pessoas que estão ao meu redor. E, enfim, mas para mim é isso. Os filmes hoje em dia estão mais desgastados, mas existem ainda bons filmes, que só não funcionam porque eu já fui submetido a tudo. É, talvez eu seja um pouco repetitivo, mas realmente ainda vou bater na tecla de que acaba sendo pessoal mesmo, e quem sou eu para discordar de vocês? Porque acho que esse tema, ele acaba sendo muito pessoal. E quando é uma coisa pessoal, é difícil discordar, né? A gente tem que entender, respeitar e, enfim, eu acho que eu amo gênero de terror, né? É importante dizer isso. Acho que não ficou muito claro na minha fala. Eu acho que está aí no top 3, quem sabe, acho que o melhor, né? Porque dá para brincar muito com o gênero. Ele se estende para tantas esferas, enfim, como a gente estava falando do psicológico em histórias reais e o sobrenatural e o sangue e o serial killer, mas eu confesso que eu estou sentindo falta de uma falta de... Uma falta de falta de credibilidade. Uma falta de grandes filmes, assim, que marquem a experiência, né? Enquanto telespectador, não só como crítico. Isso não quer dizer, como o Rod disse, que os filmes que estão vindo aí, enfim, até as grandes franquias, eu adorei o que fizeram com o Halloween, né? Resgatando a Jamie Lee Curtis. A gente falou aqui de outros episódios da franquia Pânico, que está se adaptando a uma nova geração, mas falando em geração, né? Eu acho que a gente está numa geração, inclusive de quem produz filmes, que está lançando mão de tecnologias, de computação gráfica, que acabam prejudicando essa experiência, né? De terror, né? Eu falo da experiência porque quando a gente é tocado, né? Quando algo mexe com a gente, de qualquer forma, é uma experiência, né? E se você assiste um filme e você não pensa sobre ele, não foi uma experiência, né? Foi, no máximo, uma vivência. Você viveu com aquilo e aquilo não fez parte de você, não entrou. Então, sinto falta. Confesso que sinto falta. Embora possa me divertir, possa até mesmo aclamar alguns filmes de terror, mas não vou poder olhar e não vou poder criticá-lo e analisá-lo pelo viés do terror. Quando eu falo terror genuíno, é aquele terror mesmo que faz a gente refletir, enfim, tudo o que a gente falou até agora. Mas são coisas diferentes, tá? Eu acho que tem filmes de terror excelentes, né? Com roteiro muito bom, uma coisa que a Deise adora falar. E eu defendo também, que tem que ter um roteiro bem amarrado, tem que ter cenas que te convençam. Mas o sentimento, o terror, o gênero terror que perpassa, para quem está assistindo, realmente, estou, assim, pensativo sobre, né? Não vou também ser radical, dizer que nada mais me afeta, porém, estou esperando aí uma grande nova franquia, talvez. E é claro que eu estou falando de filmes que são hollywoodianos ou de grande projeção. E acho que a gente poderia até falar uma outra vez, de filmes B ou de filmes independentes, seriados, né? E eu lembrei de Black Mirror agora, que, assim, paradoxalmente, o Black Mirror, ele critica a tecnologia, ele faz várias críticas à sociedade, aos seres humanos, à nossa relação com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele insere ali pitadas de terror, né? De uma coisa que, caramba, o que esperar, né? Eu acho que quando o filme de terror também, ele joga para a gente a provocação de, caramba, o que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente se questiona, questiona a nossa existência, questiona o nosso futuro e tem medo desse futuro, e Black Mirror faz isso, então, para mim, é um case, né? De sucesso, de quando você, mesmo que você misture gêneros, o terror se sobressai, porque te faz pensar. Mas é isso, eu acho que a relação nossa com o filme de terror, ela vai ser sempre complexa, como é com qualquer gênero, e, enfim, continuo assistindo, vou continuar consumindo o filme de terror, esperando aquele que um dia vai me fazer não dormir de noite, tá? Tem alguns bons anos que isso não acontece. Não, eu queria, eu acho que, assim, vocês levantaram vários pontos aqui, eu estava até anotando para poder comentar, eu só queria comentar uma coisa antes, quando o Igor estava fazendo aí esse audiozinho, né, inicial dando susto na gente, eu lembro de uma amiga, quando eu estava, eu falei para ela, ela fez, ó, tô assistindo o chamado, ela fez, você tá ligando agora, agora o filme? Eu fiz, é, tô dando play agora. Aí a filha da puta esperou certinho, cara, dá, assim, uns 10 minutos, aí toca o telefone no filme, toca o telefone na minha casa. E aí eu assistindo com minha irmã, e a minha irmã, não, vai você atender, eu falei, não, vai você, que você já viveu mais, eu ainda tenho mais vida pela frente, sabe? E a gente, sem saber quem atendia o telefone e tal, quando eu atendi, aí a escruta, você só tem 7 dias, sabe? Então, assim, algumas coisas me lembraram, por isso que eu tomei um pouco de susto na hora ali, porque me causou susto a telefonia da minha amiga, mas enfim. Eu queria tocar inicialmente no ponto de Black Mirror, eu acho, assim, que foi uma coisa bem legal, Igor, que você trouxe, porque, assim, bate com o que Rod estava falando. Eu acho que Black Mirror não deixa de ser um terror também, porque ele é muito real, apesar de tratar de coisas futuristas e de tecnologia e tudo mais, mas eu acho que é muito real. Tanto aquele episódio das eleições, que colocam um boneco para ser um candidato, e você tem um candidato real, e um candidato que é praticamente uma coisa criada, inventada, e ele ganha, e as pessoas votam nele, foi o que a gente viveu. Então, assim, isso é assustador, sabe? Então, para mim, o terror, quando ele acaba sendo muito real, como o Rod falou, sabe? De pessoas estranhas, ou de coisas muito factíveis, assim, eu acho que isso me causa até um pouco mais de terror do que o próprio terror, assim. Mas eu concordo também que tem filmes bons. eu fui assistir, acho que o último filme de terror que eu fui assistir foi esse Ascensão do Demônio, não, A Morte do Demônio, A Ascensão, né? Foi o último que eu fui ver. Eu não achei um filme ruim, eu achei legal, mas talvez eu não seja mais o público, porque é isso, assim, não necessariamente o filme é ruim, ele só não me impacta mais, ele não me traz mais o medo. Então ainda a gente consegue ver coisas boas no mercado, mas eu não sei se mais assustadoras. É o próprio caso do Psicose, até comentei em algum outro episódio passado aí, que Psicose hoje, quando você vê, não te causa mais aquela coisa, nossa, que filme incrível, espetacular, mas ele virou um clássico, e ele é digno de ser clássico, justamente porque na época que ele foi feito, a gente não tinha tanto essa surpresa no final, de como aquilo ia, como aquele final ia chegar para a gente. A gente ia olhar e, sabe, imaginar o que tinha acontecido, a gente não tinha essa capacidade. Hoje a gente já espera, a gente já fica olhando e fala assim, ah, é óbvio que, sei lá, aquela pessoa está morta. Então, assim, que eu acho que foi o que na época Chayamalan conseguiu com o Sexto Sentido, porque a gente talvez naquilo, a gente estava um pouco sedento daquilo, a gente não esperava aquele final. Não vou soltar o spoiler, apesar de que provavelmente todo mundo já ter visto o Sexto Sentido, mas, enfim, eu acho que quando você vê um final daquele, realmente te surpreende, você faz, caramba, acho que é isso que tem faltado. Alguns filmes até tentam te surpreender no final, mas a gente já está tão acostumado com aquilo que já não pega. Mas isso não significa que o filme seja ruim, ele só talvez não seja mais, talvez eu não seja mais o público daquele filme. E para mim, o filme de terror é como Sexto Sentido. Eu lembro de Sexto Sentido de ter me abalado profundamente. Eu devia ter uns 12, 13 anos, e eu não conseguia dormir, gente, assim, com Sexto Sentido. E não necessariamente que ele é um filme de terror, sabe, aquele que te causa um monte de susto, mas ele é muito psicológico. E isso, para mim, mexe muito mais com a minha mente, assim. Eu lembro de Atividade Paranormal também, que mexeu um pouco comigo, porque também ficava criando na tua cabeça. Ai, Deise, queria lembrar disso. Ai, vou ter que te cortar mesmo, porque... Gente, eu estou rindo agora, mas Atividade Paranormal não riu de mim, tá? Eu assisti com a minha mãe, na sala, em casa, no escuro e tal. A minha mãe falou assim, quando terminou, ué, acabou, tipo assim, puta, porque eu estava dormindo já. O dom tocou ela, mas eu fiquei tão mal com o filme, que eu fui dormir na cama da minha mãe. Gente, eu estou falando sério. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu fiquei com medo. E aí, Deise, deixa o seu pensamento aí, que você já vai retomar. Eu preciso interromper, porque, cara, filme de terror, para mim, não sempre, mas o menos é mais. Você pegou Atividade Paranormal. Tem uns filmes tão bobinhos também, tipo, Atividade do... A Brincadeira do Copo. E você trouxe, então, inclusive, filmes antigos, que tinham uma produção precária em relação ao que a gente vê hoje. E como é que um filme de terror bem feito, mesmo sendo cru, e de baixo orçamento, ele toca em assuntos que, cara, você realmente não espera, como você disse, ou que realmente te mexem quando você olha para o lado, quando você se vê na sua vida real e começa a delirar com aquelas questões. Enfim, desculpa interromper, mas é porque Atividade Paranormal, para mim, é muito emblemático. Nada, amiga. Estamos aqui para isso, né, amigo? Eu acho que, assim, no caso de Atividade Paranormal, e eu vou super concordar com você de que menos é mais, acho que, principalmente, os filmes que são mais raiz, que eu lembro até que a gente estava comentando isso, Rod, de Brinquedo Assassino, que você falou, né, do... Eu não lembro o termo, animatronic, né, eu acho que é do robô e tal. Aquilo, quando eu era criança, tudo bem, também tinha a Xuxa, o disco da Xuxa, tinha o Fofão, tudo isso ajudou também. Mas naquele período, quando eu assisti, o brinquedo, ele era muito mais real, porque ele era um brinquedo, né, o robozinho, a mãozinha e tal, então, e olha que é isso, hoje, quando você assiste, já não te causa mais o mesmo furor da época, mas, para a época, um brinquedo assassino, que era um brinquedo, quando você vê o brinquedo assassino de hoje, né, feito, não é um filme ruim, mas ele não consegue mais me passar o medo do brinquedo assassino de antes, né, então, o exorcista é de setenta e tantos, setenta e três, setenta e cinco, né, então, assim, ainda assim, ele me causa um susto muito grande, porque eu acho que não precisa ser uma coisa cheia de efeitos e tudo mais, eu acho que, lógico, sempre vou bater na tecla de uma história boa, mas, às vezes, uma boa maquiagem, uma luz boa, um ângulo interessante que cause, né, o susto no espectador, eu acho que ele funciona muito mais do que um filme cheio de, sabe, de pirotecnia, assim, pra mim, já não me causa mais tanto, então, o caso mesmo desse A Morte do Demônio, é um filme muito cheio de efeito especial, assim, então, ele já, ele me dava uma agonia, claro, eu ia assistindo, eu ia me sentindo agoniada, assim, até porque a criatura não morre nem a pau, então, eu ia ficando agoniada, mas, ao mesmo tempo, não me causava medo, e eu não sei, pra mim, o terceiro Invocação do Mal, não, mas o primeiro e o segundo Invocação do Mal, eles me causam medo, de verdade, eu lembro de ter vindo do segundo, assim, e olha que o segundo já tem uns efeitos, assim, bem meia boca, né, mas ainda assim, a história do segundo, do primeiro, eu lembro de estar voltando do cinema e vinha voltando, literalmente, toda cagada pra casa, cheguei em casa, dormi com a luz acesa, assim, então, esse eu acho que é o gostoso, é que nem você vai assistir um filme de comédia, se você vai pro filme de comédia e você não dá risada, alguma coisa tá faltando ali naquele filme, né, é um filme de drama, sei lá, pra te fazer super chorar, te pegar pela emoção, e você não chora, então, tem alguma coisa que tá faltando, e eu acho que nos filmes atuais tem alguma coisa faltando, exatamente por eles não causarem mais o medo, não significam que não sejam filmes bons do gênero, mas eles não causam mais medo, eu acho que eles tão focando, talvez, em outro tipo de qualidade, né, então, eu super concordo com você nisso, eu acho que menos é mais. causa medo pra você? Talvez, Rod, talvez, talvez, acho que hoje a gente não seja mais o público, por isso, porque a gente já assistiu muito, então, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe o que esperar, muito provavelmente, então, eu fui assistir esse, A Morte do Demônio, eu fui assistir com três amigos, e quando terminou, ele super assim, nossa, que filme incrível, e eles, e aí, o que é que você achou? eu fui, é, sabe, então, eu acho que é isso, talvez, mas ainda assim, eles acharam um filme bom, mas eles não saíram cagados, entende? Ainda assim, é isso, não é a falta da qualidade, eles gostaram do filme, mas eu não via ninguém no cinema, por exemplo, gritando, ou tomando sustos, como eu vi Invocação do Mal, eu vi Invocação do Mal, as pessoas, sabe, delirando um pouquinho, é a mesma coisa, sei lá, você pega It, porra, It é um puto filme bom, mas assim, te causou medo? Pra mim não me causou, mas eu acho um filme ótimo, mas não me causa medo, entendeu? Hereditário, pra muita gente causou medo, pra mim não me causou, mas eu achei um puta filme, então, acho que, realmente, tem que entrar na minha cabeça de uma maneira que, que seja mais, mais profunda, eu acho que, talvez, eu não seja mais o, o público, né, do, do filme de terror, assim, Mas é isso, meninos, querem complementar alguma coisa, ou vamos carimbar? Vamos carimbar. Eu acho que temos que carimbar. Então, beleza, vamos carimbar, e aí, a pergunta é, pra vocês, tá, eu quero saber, a carimbada de vocês, pra filmes de terror, atuais, né, se eles te dão medo, ou se eles não te dão medo, pensando nisso, tá, a carimbada, não em terror de uma forma geral, os filmes atuais, beleza? Rod, qual a sua carimbada? Se eles não me dão medo, né, não que eles não deem medo em todo mundo, né? Isso, em você. Ah, em mim, eu vou dar, vou dar bacana, é, bacana, porque, eu acho que a maioria, não me dá medo, mas, os que me dão medo hoje em dia, eles me dão, na verdade, um medo muito mais profundo do que o medo que eu sentia antigamente, eu acho que os filmes de terror do passado, por eles, é, pelo acesso a novas histórias, né, eu acho que eles eram muito focados no visual, sabe, é, enfim, nas coisas sobrenaturais, e acho que os filmes hoje em dia que me dão medo, eles, eles estão muito mais focados na, na, nos aspectos muito maduros das condições humanas, e que no passado, acho que a maioria dos filmes não sabiam abordar isso tão bem, então, acho que é isso, a maioria hoje em dia não me dá mais medo, porque eu já vi de tudo, mas os que dão, eles me dão medo muito mais profundo, de temer a vida, de temer a minha comunidade, de uma maneira muito mais forte, então, bacana. E você, Igor, qual a sua carimbada? Olha, eu vou no dar pro gasto, porque, eu quase fui em, mas, eu preciso honrar o meu gênero preferido, pelo menos um dos meus gêneros preferidos, é, porém, como eu já disse há alguns minutos atrás, eu realmente estou sentindo falta, daquele filme, sabe, que me impacte como aconteceu no passado, tá, então, fica aqui a minha, a minha esperança, porque, enfim, eu me divirto com os filmes de terror atuais, eu sinto tensão, eu sinto um mix de sentimentos, mas o terror, até quando ele acontece, ele fica secundário, sabe, ele fica ali um pouco na ponta de Weissberg, e eu estava, estava, estou almejando, né, queria, de fato, sentir aquele medo, não que eu ame sentir medo, tá, não sou masoquista, mas eu, de forma consciente mesmo, né, a gente vai assistir numa expectativa, então, então, é isso, dá para o gasto, passou aí, passou, quase, quase que foi reprovado, hein, quero filme de terror com terror. Eu vou dar uma dica para os nossos ouvintes, é, existe uma quantidade infinita de filmes, é, de curta duração, né, curtos, assim, de minutos, às vezes, é, de menos de cinco minutos, no YouTube e tudo mais, que ganham prêmios, e esse, essa indústria tem ficado maior, existem muitos, tipo, é, muitas convenções de terror agora, que estão premiando esses filmes, e eles são genuinamente assustadores, muito mais assustadores, do que, do que várias longas, então, explorem a internet, coloca aí, sei lá, horror, short movie, alguma coisa assim, e vocês vão achar muita coisa legal, uma dica. Até o próprio, que a gente comentou, é, em conversas, né, não necessariamente em episódios, é, aquele da, da luz, como é mesmo o título, Rod, é, Lights Out, quando as luzes, quando as luzes se apagam, né, é, eu sou assim em inglês, Lights Out. Ai, desculpa, fino, é, mas eu acho que é isso, tá, gente, eu acho que é quando as luzes se apagam, ele era um curta, e transformaram em um longa, né, eu acho que o curta é muito melhor do que o longa, mas mesmo assim, só o trailer também já me deu um pânico, e foi, eu lembro que foi exatamente no dia que eu assisti Invocação do Mal 2, e ele passou esse trailer, eu voltei um pouco cagada também desse trailer, mas enfim, é, meu, meu carimbo, gente, vai ser, porque de fato, eu tô com o Igor, faz muito tempo que eu não assisto um filme que me impacte, assim, em termos de susto, eu, eu adoraria sair um pouco mais, sabe, fedendo a cocô do cinema, é, eu, eu não tenho saído, assim, e eu gosto muito de assistir terror, mas realmente não me impacta mais, eu não sei se porque eu fui uma criança muito medrosa, muito mesmo, e eu tinha medo de praticamente todo filme de terror que existia, e aí eu acho que eu fiquei uma adulta um pouco mais corajosa, então como eu assisto hoje muito filme de terror, eu acho que já não, enfim, já não, não me assusta mais, eu também tô no time Igor, assim, de esperar que um filme venha e me arrebate, assim, embora existam filmes, né, bons por aí, mas eles não me causam mais medo, então, pela questão medo, eu vou de nha, beleza? Então, meu povo, é isso, muito obrigado pela participação de todos vocês, se vocês gostaram do episódio, não esqueçam de compartilhar e indicar para os amiguinhos, obrigado aos carimbeiros oficiais, Igor Elal e Rodrigo Ribeiro, não deixem de nos seguir no Spotify, no YouTube, aqui através da conta da Mulher Filmes, nas nossas contas do TikTok, do Facebook, do Instagram, que é sempre arroba o carimbo, participem também dando suas carimbadas, opinando sobre os temas, a gente quer saber se vocês concordam ou não com a gente, esperamos vocês na próxima semana, eu sou Deise Reis, um beijo a todos e até lá. Até mais, pessoal. Cuidado quando você for ao banheiro, hein, hoje. Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.